Música Olá internautas de notícias de Belfor Roxo, boa noite, nós estamos ao vivo aqui na Casa da Cultura onde está acontecendo uma roda de conversa com o tema empoderamento da mulher negra belforroxense os palestrantes estão lá no palco, ao lado do secretário de cultura do município de Belfor Roxo Bruno Nunes também está presente, a vereadora Eunira Ranusa e nesse momento a palavra está aberta ao público, as pessoas aqui estão falando vocês podem ver aqui a maioria da plateia é predominante de mulheres negras e nós estamos aqui mostrando para vocês as imagens que estão sendo expostas aqui as exposições de artistas das feiras de artesanato, aqui da própria Casa de Cultura que está aqui expondo também um pouco dos produtos, os materiais para consumo, para venda para as pessoas conhecerem também um pouco da arte dessas pessoas nesse momento aqui a Casa da Cultura está no momento em que a palavra foi aberta ao público as pessoas que estavam aqui para palestrar, já palestraram os palestrantes aqui da noite foi a Cátia Malaquias, a Maria Isabel de Oiá a Renata Aleixo, a Ana Diamantes, todas essas pessoas já realizaram a palestra a imagem da Isabel de Oiá e o público que está aqui presente na Casa da Cultura essa noite e hoje que é o dia da mulher negra e hoje a Casa da Cultura está promovendo esse bate-papo, essa roda de conversa com o tema empoderamento da mulher negra Belfor Roxense, em palestras, músicas, dança, artesanato como nós já mostramos aí nas imagens homenagens às mulheres negras que estão aqui presentes o evento começou às 18 horas e 30 minutos e chegou praticamente na sua parte final onde aqui a palavra está aberta ao público e nós estamos acompanhando aqui um pouquinho do que está acontecendo aqui na Casa da Cultura do município de Belfor Roxo que fez aqui na Avenida Bob Kennedy, sem número, próximo à Vila Olímpica da cidade vamos acompanhar um pouquinho do que está sendo conversado aqui porque você sabe o que acontece na sua religião, eu sei do que acontece na minha tem crianças que a mãe não corta cabelo porque é de uma Assembleia de Deus que usa um corte e que elas são menosprezadas na escola é o mesmo crime daquela que está na Umbanda, daquela que está no Candomblé hoje nós temos aí uma palavra muito bonita, intolerância, isso é crime deve ser denunciado, a pessoa precisa ser punida, as leis precisam existir eu não posso entrar numa casa de Candomblé e quebrar achando que aquilo ali não vai acontecer nada como eu também não posso entrar numa igreja católica e quebrar uma santa como eu também não posso entrar numa igreja evangélica e quebrar um púbito, quebrar um altar então o que eu quero deixar nessa noite aqui é que nós precisamos nos respeitar meter o pé na porta não é agressividade, é você saber a sua identidade, saber quem você é meter o pé na porta é você ter a consciência quando a querida ali falou da educação a educação, a educação, o conhecimento te leva a pensar, te leva a raciocinar para tomar uma atitude e que nós possamos ser assim, pessoas melhores muito obrigada pelo convite adorei, adorei, adorei você sabe que eu vou falar na minha igreja agora nós temos que meter o pé na porta porque nós podemos não é verdade? e uma coisa que eu sempre falo na igreja, eu não sei vocês mas onde eu chego alguma coisa tem que acontecer, nem que seja um tumulto porque eu sei quem eu sou muito obrigada pela oportunidade nós sabemos nós sabemos que pessoas de fé pessoas religiosas não fazem o que está acontecendo nós sabemos isso Infelizmente estão titulando Estão ousando Apesar de outros Para poder nos agredir Não vão conseguir nada com isso Porque o que eles quebram A gente monta novamente Não vão conseguir quebrar a nossa fé Porque a nossa fé Está dentro de nós Eu costumo dizer que religião É isso aqui O coração É o que o coração fala Por isso que eu vivo no meio de todos eles De todos Eu moro numa rua aqui em Joaquim Vitória Há 35 anos Que hoje só tem eu e uma outra senhora Que é espírita Minhas vizinhas todas são evangélicas Eu vi nascer Criança, uns eu vi nascer Entendeu? A gente tem que se dar com todo mundo Eu entro na casa deles, eles entram na minha casa Graças a Deus eu não tenho problema com isso E nós sabemos de onde está vindo isso E se Deus quiser uma hora Vai ter que parar Porque vai ter que parar mesmo Porque ninguém pode obrigar Que o outro seja o que você é Cada um escolhe um caminho Cada um escolhe uma forma de ser Eu sou candombresista E graças a Deus Eu tenho uma casa de candombres E na minha casa eu nunca fiz mal a ninguém Porque nós sabemos que o mal tem retorno Se eu não posso te fazer o bem e o mal Eu não posso, não vou te fazer Não vou fazer pra ninguém Por isso eu tenho uma casa e sou pobre Porque se eu quisesse ser rica Eu ia trabalhar pra eles e ganhar muito dinheiro Mas não é isso que eu quero Eu quero ter a paz Então como nós falamos Realmente São titulado pastor São titulado isso Mas nós não queremos dizer que são você Que é você Que é você Entendeu? Mas estão usando o nome da igreja E nós sabemos que uns deles realmente são mesmo São os piores Mas são, né? Fazer o que? Então é isso aí E outra coisa, gente Quando eu falo meter o pé É que, por exemplo Tem pessoas Ai, vamos jantar, vamos Ah, não vamos ali não Só tem gente fina Não, é ali que eu vou É ali que eu vou Estou arrumadinha Meu dinheiro Não, é ali E faço questão Já entra assim, ó Ó E quero que os gassos Busca mesmo A cadeira pra me sentar Isso é meter o pé A gente não pode se esconder Não, vamos ali no botiquinha Vamos naquela barraquinha Não, não vou barraquinha nenhuma, não Tá? Eu vou sentar no melhor bar No melhor restaurante E quero ser bem servida É isso que eu falo Meter o pé, pelo amor de Deus Pessoal É O pastor quer falar Só um minuto Senão vai cundir no foco O dia É da mulher negra A gente não tá discutindo religião Só o pastor quer falar O pastor quer falar É da mulher negra Entendeu? Eu queria chamar aqui na frente Meus conselheiros de cultura Do município Os conselheiros de igualdade racial Que aqui pro lado Cadê o pessoal? O conselheiro de igualdade racial Quem? Aqui lá Não, o homem não vai falar mais não Agora a mulher Ih, perdoe Depois eu falo Olha só É, uma colocação que eu queria fazer Eu vi a palavra das meninas negras Eu como filho de mulher negra Me chama muita atenção Porque tem alguns títulos que ficam As pessoas pegam algumas palavras hoje E querem colocar pra sociedade Alguns dogmas Mas hoje Quando eu estava conversando com a Renata Quando ela veio pra esse encontro O que me chamou a atenção Da questão da violência contra a mulher Hoje a palavra da moda é feminicídio A região hoje no Brasil Que mais se mata a mulher É a região nordeste Por quê? O machismo lá impera Pela cultura do nosso povo Daquela região Onde o homem foi ensinado Que a mulher tem que ser submissa ao homem E isso hoje me preocupa Quando eu vejo assim Pô, mas na região sudeste, Denilson Isso diminuiu Não, mas me preocupa Porque muitos desses dados É mascarado Eu tenho irmã Tenho sobrinha Tenho amigas E muitas dessas coisas Acontecem na calada Porque a mulher sofre pressão E muitas delas Que me chamou mais a atenção Que a maioria desses homicídios São de mulheres negras Muito mais do que das mulheres brancas Hoje O que se encontra hoje no nosso país É que quem era pra fazer leis Que são representantes Que deveriam estar nos defendendo Às vezes abre a sua boca Através da internet Jogam certo as palavras Que traz o ódio Que traz o ódio Onde muitas dessas mulheres Acabam sofrendo Não só violência física Mas também Violência mental Porque são palavras que traz Que acaba levando aquela mulher À depressão Que muitas das vezes Leva ao suicídio Que muitas dessas Hoje estão na fila dos hospitais E não tem tratamento Porque sofre em calada E por isso que hoje Quando o dia Hoje 25 de julho Foi instituído Quando a Tereza Foi uma lutadora Ela lutou muito No quilombo Quando ela pegou 79 negros 30 índios Para defender os interesses Desse povo Que era sofrido E é isso hoje Que esse dia Representa para as mulheres negras A minha mãe Diarista Criou quatro filhos Lavando o banheiro De madame Quando muitos Da nossa própria família Diziam Pô Você hoje é viúva Teus filhos Vão dar para isso e aquilo Graças a Deus Nós conseguimos provar Com nossos familiares Que nós não sonhamos Que eles queriam Que nós fossem E eu queria trazer Para vocês hoje Mulheres Que vocês hoje Não se calem Seja qualquer violência Que vocês sofram Hoje os canais estão aí Vão Chame o vizinho E acabou esse negócio de hoje Nós vizinhos Está escutando Qualquer coisa que acontece Do lado É briga de marido Mulher e do mito Mulher Porque depois que acontecer Que morrer Não adianta Coitada É isso que me chama Muita atenção E hoje quando eu vim Para cá Eu estava conversando Com a Renata Isso me chamou Muita atenção Eu fiquei preocupado Com os dados Que eu fiquei olhando Que muitas das vezes Nós temos preguiça Nós pegamos a internet Para olhar aquilo Que nos convém Aquilo que nos interessa Aquilo que interessa Nós deixamos de lado Nós O povo Hoje só dá atenção Quando acontece Alguma coisa absurda Que a mídia Toma uma proporção E aí todo mundo Acha de levar aquilo Para discussão Mas a discussão É mais ampla do que isso E eu quero dizer Para vocês Vocês É igual aqui Eu também já sofri isso De chegar em certo lugar E por um posicionamento meu Até por um cargo A pessoa olhar assim Pô Mas isso tem que mudar Isso tem que ser Uma coisa natural E só dentro dos nossos lares Conversando com nossos filhos Com nossa família É que nós vamos mudar Essa realidade Que o país se encontra hoje Se a gente ficar aqui pregando Quem faz isso Quem é aquilo Religião não salva ninguém O Deus é único O Deus que tem na África O Deus que tem candomblé Tem em qualquer religião É o mesmo Deus Ele mesmo nunca pregou isso Ele nunca pregou isso Então o que eu quero chamar Hoje a atenção É que foi maneiro Um encontro Legal a discussão Mas eu estou muito preocupado Com o que acontece hoje No nosso país Em relação à violência Com as mulheres Porque eu tenho mãe Tenho sobrinha E eu fico preocupado Cada vez que minha sobrinha Minha irmã sai de casa Porque eu não sei O que pode acontecer Porque hoje está velado Esse ódio Sem necessidade Muitas vezes hoje Hoje mesmo Quando eu estava saindo Do meu trabalho Vendo notícia Pô, é mulher que O cara espanca Porque a mulher Terminou um relacionamento Não quer mais Isso tem que parar Isso tem que dar um basta Enquanto nós ficarmos aqui Discutindo A e B E não se posicionar Para que nós possamos De fato Querer mudar essa realidade Dos últimos anos para cá Fez um censo Nos últimos 10 anos Mais de 4.697 mulheres Foram mortas Por essas atitudes É isso que eu queria falar Aplausos Muito obrigado 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 Uma das coisas Que passou do nosso prefeito Quando a gente pegou Quando a gente disse O meu governo Era tentar unir O município O município não pode ter guerra O município não pode ter desavença O município não pode ter dividido Tem uma série de Simples que eu gosto Divergentes São 4 facções A gente não pode ser dividido Em facções Quem é audácia A gente não pode ser dividido Quem é negro Quem é branco Quem é homossexual Interossexual Eu sempre falo isso Porque nós somos 500 mil habitantes Nós somos belcorroxenses Lá fora Eles vão olhar pra gente Como belcorroxenses A gente tem que começar A sentir orgulho De onde a gente vive A gente tem que começar A sentir orgulho De onde a gente mora Por exemplo Tem uma instituição Que está aqui O pessoal da Inocente Eu nunca tinha entrado em uma escola de samba Num carnaval Afinal Afinal De belcorroxen A gente começa a sentir orgulho A gente começa a sentir orgulho da gente Ou seja Eu sempre falo com as pessoas Eu Quem já ficou reprovado Uma vez aqui Deixa eu botar uma Duas Três Ninguém Eu fiquei cinco vezes reprovado Na escola Sabe quem ia ficar cinco vezes reprovado Na escola? Estava em escola E da escola que eu estudei Que eu fiquei reprovado Que é o Guedes Eu virei diretor E hoje eu sou secretário de cultura No município E as pessoas Porque a mamãe acreditou em mim Porque eu resolvi acreditar No meu potencial Se você acreditar No seu potencial Se você acreditar Nos seus sonhos Ele pode se realizar Eles só estão aqui Elas só estão aqui Porque elas acreditaram Nos potenciais dela Se alguém olhar E fala assim A maluca Candidata negra Em belcorroxen Nunca vai ganhar uma eleição Ela não chegaria Mas ela chegou Porque ela acreditou Se ela olhasse Ih, tua mãe me levei Na escola Nunca vai ser uma professora Hoje ela tem mestrado Só depende de cada um de vocês Então vamos valorizar O que tem em belcorroxen Uma das missões Do prefeito Vaguinho Da Daniela É a gente ter que sentir O orgulho do nosso município Tem muita coisa a avançar? Sim, sabemos disso Mas é por isso Que a gente trabalha sem parar Então quando sair daqui Seja uma semente Na sua rua Seja uma semente No seu bairro Seja uma semente Com os teus vizinhos Se o teu vizinho É ruim Se o teu vizinho É intolerante Se o teu vizinho Prega o ódio Prega o bem pra ele Porque o ódio Se vence com o amor O ódio não se vence com o ódio Olho por olho Então vamos começar a plantar o amor Se eu plantar o amor A gente diminui o ódio Tá bom? Vou chamar aqui na frente Vamos homenagear Já que estamos falando de tanta violência Vamos chamar o pessoal da segurança Primeiro pra gente Segurança Então as guardas municipais Se a polícia aumentar Tá aí Vem ouvir a frente Isso aí, internauta Ajudante Sérgio Belfort Rocho Um momento em que A palestra aqui A conversa que teve Sobre o empoderamento Da mulher negra Belfort Rochense Terminou Como eu já havia dito As meninas já tiveram Fizeram sua palestra Nesse momento Eles abriram para o público O público é que se expressou Falou Falou dos dados de feminicídio Falou das questões De intolerância religiosa Enfim Nesse momento agora Eles estão prestando homenagens Aos guardas municipais E outras pessoas também Autoridades As pessoas que estão aqui presentes Que serão homenageadas E nós vamos ficar por aqui Nós agradecemos Pela sua audiência E não se esqueça De curtir E compartilhar A nossa página Tenha uma boa noite De manhã ele está Na igreja católica De tarde ele está Na igreja evangélica De noite ele está No candomblé De manhã ele está No baicuã Depois ele está no rock Depois ele está no rap Porque nós somos todos É uma boa chance Valeu pessoal Se pulou Tchau 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 Tchau